Tá afim de aprender a melhorar os seus combos sem ter que ter muita execução, apenas um plano de jogo? Hoje eu vou ensinar pra vocês umas estratégias boas pra usufruir o melhor jeito as paredes com seus combos. Chega aí! Fala aí pessoal, vem volta a mais um vídeo, eu sou o Dennery, hoje nós vamos comentar sobre combos, dicas pra iniciantes e pessoas que estão um tempinho jogando aí que ainda vacinam muito com o combo. Eu tenho visto muito no Facebook, principalmente o pessoal gostou muito de começar a postar as suas partidas lá, e eu reparei uma coisa muito comum no pessoal, e até ranking mais ou menos alto, né, que é tipo um gamebo, assim, às vezes eu vejo isso acontecer, que é o pessoal não sabe combar direito. Mas Dennery, como assim, eu estou combando, eu faço combos legais e tal, e dão dano bom? É, sim, tem gente que faz uns combos legais, e Dennery, então a gente precisa fazer uns combos muito difíceis, que dão muito dano extremo? Não, não é necessariamente isso, é estratégia, estratégias pra você usar o seu combo, o combo não é só o combo que dá mais dano possível. Isso é uma importante também, e no geral, no neutro, assim, não é tão ruim você usar combos que dão o máximo de dano possível. Mas, o que eu quero comentar hoje é o uso, mas o uso da parede. Muita gente não sabe fazer combos que faça, que optimize, né, seja do jeito melhor usado com paredes. A pessoa faz o combo que dá mais dano, entre aspas, né, por que entre aspas? Porque dá mais dano, sem contar a parede, mas ela não dá o dano, o combo que até certo ponto daria menos dano que o combo máximo dano, só que ele joga na parede do jeito que você combine melhor, e aí a parede daria muito mais dano. A pessoa deixa de jogar na parede, ou joga de uma maneira errada pra parede. O que que você tem que fazer? O combo, tem que, você tem que aprender, vocês tem que aprender a usar o stage. Aprendam a usar o stage, pra você saber quando e como você joga o cara na parede. Não de nada extremo, é uma coisa que você vai aprender rápido até, quando você conhecer o stage. Você tem que ter em mente, e o que, o que, como você vai fazer isso daí. Você primeiro, você tem que não ter que pensar como fazer o combo, pra você começar a focar em outras coisas do combo. Tipo, você não tá focando, tipo, como eu faço esse combo. Quando você já sabe como é que o combo funciona, você só faz automaticamente. E aí você pensa, olha, eu tô nesse canto da tela. A parede tá mais ou menos ali perto. E você tentar jogar o cara na parede, e usar golpes, e selecionar os golpes que fazem, podem fazer isso pra você. Da maneira melhor possível, beleza? Eu vou dar alguns exemplos aqui com a Lídia, por exemplo. E pra vocês darem uma ideia, vocês verem uma ideia mais ou menos como funciona, beleza? Mas a ideia é sempre essa, você usar e você saber como jogar o oponente na parede, pra dar o máximo de dano possível. E também porque a parede possibilita uma pressão posterior ao combo, no que você consegue, talvez, jogar ele na parede de novo, pra dar combo, e dificulta o oponente a sair da situação que você colocou ele, beleza? Bom, eu vou aqui no practice mostrar algumas coisas de Lídia, mais ou menos, mas isso serve pra todo mundo, vocês vão ver um jeito assim, como você consegue colocar. Bom, estamos aqui com a Lídia, e eu vou mostrar o combo básico pra vocês, né? Um launcher normal. Então, tem esse combo aqui com o hopkick, que você pode fazer. Esse é o combo que dá mais dano, dá um walker legal. Tá vendo? Dessa distância, é claro. Só que, ó, tá vendo como ele é chato de você finalizar o combo na parede? Porque ela demora muito pra recuperar depois dessa animação. Mas, você pode fazer outra coisa. Tá vendo? Acabou dando muito mais dano, e super fácil. Ó, isso é chato de fazer. Você pode até fazer outra coisa. Tá vendo? Você pode até fazer essas strings. Você vê, ó, já tem uma boa diferença aqui. Um outro exemplo que eu queria dar, vou colocar aqui pra ela seguir. Ó, é walker diferente. Aqui tá muito perto, né? Vamos ver o outro launcher aqui. Esse é um walker muito bom. Aliás, deu dano pra caramba esse combo. 110 de dano. 101, na verdade. Mas, às vezes, se você tiver uma situação um pouquinho mais perto, ó. Fazer essa string aqui não vai ser tão boa assim. No final. Tá vendo? Porque fica um pouco ruim de continuar ali. Tá muito baixo. Tá vendo? Assim atrapalha. Você fazer o mesmo combo que eu fiz. Então, você tem que aprender a fazer um combo melhor pra essa situação. Que, no geral, ali, antes da parede vai dar menos dano. Mas vai jogar ela muito alto aqui, ó. E dá tempo de você colar e fazer a string no final. Tá vendo a diferença? Porque você pode fazer o combo. De vez de fazer o combo normal, você modificou o seu final pra, né? Forçar ali, conseguir um allspet alto e conseguir combar. Esse é só um exemplo básico, assim. Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Da mudança e tudo. Do uso melhor da parede ali com combos, né? Que acaba no final dando muito melhor. Como vocês viram a situação ali da parede, vai ficar muito melhor, né? Porque você vai terminar ali com o cara baixo, embaixo já. E ele vai levantar de lado. E no outro combo você vai dar muito mais dano. E você vai recuperar mais rápido também pra continuar uma pressão um pouco melhor. E claro que vai dependendo do char pra char e tal. Por isso que é uma dica mais genérica que você vai ver como o seu char assim encara isso. Às vezes, o combo normal é padrão. Uma coisa que eu vejo muito é players de king. De vez de jogar na parede, faz o grab no ar no final. E aí acaba não jogando na parede pra fazer o combo na parede e tal. Ainda mais um king, que é um char cheio de setups. É bem importante você usar na parede. Porque você pode fazer stream pra ficar de costa, fazer um block, botar ou tal, etc. Um monte de coisa que ele pode fazer diferente. Então, é um perigo aí. E desperdício. Muitas vezes a gente acaba perdendo por perder essas oportunidades de dar mais dano. E o cara fica vivo, tem a chance de fazer outra coisa. Então, as chances de erro dele aumentam. Porque você não capitalizou o tanto que você podia. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Uma dica bem... É como eu falei, para ser genérica, principalmente para iniciantes. Eu vejo, como eu disse, eu vi bastante gente que faz esse tipo de coisa. E não com necessariamente da melhor forma. Perde essas oportunidades de parede e tal. E eu quis fazer esse vídeo. Espero que tenha ajudado você. Se comenta aí nos vídeos se você nunca pensou nisso. Qualquer coisa, comenta aí o que você achou. Deixa o like nesse vídeo. Não vai dropar esse like aí. Manda um like marido. Se inscreve no nosso canal se você quiser mais conteúdo. E quando eu faço live, principalmente live de técnico, você pode comprar análise de replay lá na live. Com os pontos do canal. Ou seja, pontos que você adquire só de estar assistindo. Dar follow, dar sub. Qualquer coisa que você fizer referente a live lá, você ganha esses pontos. E eu analiso lá. São umas dicas. É bem importante para quem está começando. Eu posso dar umas dicas específicas para você que não vai estar aqui no canal, né? Uma dica que vai ser literalmente do que eu estou vendo que você está fazendo. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou. Segue a live lá e é nóis. Segue a live lá e é nóis.